Vamos agora começar a nossa aula de hoje, que será uma aula sobre o tema das identidades na América Latina. E nós começamos o curso já discutindo esse tema das identidades, das representações simbólicas, das representações culturais e políticas que fizeram parte, parte importante dos processos de construção dos estados nacionais na América Latina do século XIX. Na nossa primeira aula falamos do Simón Bolívar com aquele poema que ele escreveu após escalar o pico do Monte Timboraço no Equador e um poema que ele escreve de alguma forma procurando construir a imagem de alguém que abraçava a América, de alguém que olhava lá de cima, via o território, incorporava esse território como um território unificado, como um território que tinha uma história comum e que, portanto, era passível de um discurso identitário, de uma imagem identitária, a partir da qual, naturalmente, a unidade política, a unidade cultural poderia ser construída nesse momento de ruptura com a Espanha, nesse momento de início de uma vida independente. Então, falamos na primeira aula sobre a importância dessas representações para a ação no plano da política, no plano militar, no plano da economia, ou seja, as representações não ficam boiando, descoladas, desvinculadas das práticas. As representações permeiam as práticas, orientam as práticas e é por isso também que se deu tanta importância à elaboração de representações durante esse século XIX. Representações relativas a essa ideia de América que rompia com a Espanha, essa ideia de vice-reinos espanhóis que rompiam com a metrópole espanhola, depois representações voltadas ao plano dos Estados nacionais. Falamos disso na aula passada quando analisamos as pinturas feitas no México do Porfiriato. Então, a construção de um discurso sobre a nação, sobre o passado dessa nação, o passado desse povo e um discurso que, claro, não é um discurso imparcial, um discurso neutro, mas um discurso que vai sendo organizado, que vai sendo os elementos que compõem o discurso vão sendo selecionados de acordo com intencionalidades políticas, com intencionalidades culturais. Vimos no caso do México essa ênfase no passado remoto das populações indígenas e um certo desprezo pelos índios do presente, pelos índios do México contemporâneo. Então, essas escolhas vêm carregadas de sentidos e, no entanto, elas são, de fato, uma matéria rica e fértil para a construção de representações que legitimam, que fortalecem os projetos em cena. No caso do México, o Porfiriato, afirmando aquele Estado realmente agora consolidado, aquele Estado unificado, já virada a página das guerras civis, das intervenções externas e esse México agora unido, coeso e organizado precisava ter também uma história, uma imagem que desse conta dessa sua nova condição. Então, esse investimento em pinturas, na literatura, em textos como Facundo de Sarmiento são investimentos que vão compondo esse processo de unificação do território, unificação de sociedades, consolidação de um certo projeto político, consolidação de um Estado centralizado e esses processos têm essa ênfase no recorte nacional, no recorte das fronteiras nacionais, durante boa parte do século XIX. Na virada do século XIX para o XX, a nossa primeira parte da aula de hoje vai terminar aí, a ideia de América Latina ou a ideia de América Espanhola, ultrapassando esses limites nacionais, volta a entrar em cena. E entra em cena com o José Martí, cubano, e com o José Henrique Rodó, um autor uruguaio. Esse é um momento de inflexão na história dos discursos identitários que se produzem na América ao longo do século XIX. Então, no começo com o Bolívar, também no começo com o Andrés Bélio, esse intelectual que foi tutor do Bolívar, do jovem Bolívar, que morou na Inglaterra e que depois se estabeleceu no Chile. A Elizabeth Proudin falou do Andrés Bélio na aula que ela deu a vocês. O Andrés Bélio aparece no texto da Mary Louise Pratt que vocês leram para hoje. E o Andrés Bélio é também uma figura que inicialmente pensa a América, o repertório americano. Porque o momento de ruptura é o momento de ruptura da América Espanhola contra a Europa, contra a Espanha, contra a metrópole. Então, o referencial é essa América. Depois os Estados ganham forma e os discursos se voltam, sobretudo, para os Estados nacionais. Eles é que estão em jogo naquele momento. E no final do século XIX, por uma série de razões que eu vou apresentar hoje a vocês, a América volta a ser um horizonte de referência para esses discursos identitários. Não que as identidades nacionais saiam de cena. Continua-se falando, se pintando, se escrevendo, se esculpindo. Representações que têm a ver com as nações. Mas, paralelamente a isso, a ideia de América, América Espanhola, América Latina, Indo-América, os conceitos são escolhidos de acordo com as intenções do autor. Mas a ideia de uma América que ultrapassa as fronteiras nacionais, volta a entrar em cena na virada do XIX para o XX. Então, hoje nós vamos fazer um percurso que nos leva até esse ponto, que é o ponto de passagem da virada do século, anunciando também algumas questões que vão aparecer no curso de História da América Independente 2. Bom, a primeira coisa que eu queria relembrar com vocês, nós falamos disso na primeira aula, há um livro que eu acho muito interessante para se pensar esses temas das identidades sociais, regionais, nacionais, continentais, que é o livro do Eduard Said, chamado Cultura e Imperialismo. Lembram-se disso? Cultura e Imperialismo, que é um livro publicado há muito tempo no Brasil pela Companhia das Letras, em que o Eduard Said discute o papel da literatura na legitimação dos projetos imperiais europeus do século XIX e do início do século XX. Um livro em que ele vai mostrar justamente que a literatura europeia, inglesa, francesa, ao falar do ambiente de uma Europa conectada ao além-mar, conectada às suas colônias no além-mar, a literatura ajudou a tornar natural essa relação entre império e colônia, entre povos dominantes, povos subjugados, a noção de civilização, a noção do fardo do homem branco, que tem o dever de civilizar o povo colonizado. Uma imagem que vem dos textos do Kipling, do Rudyard Kipling, e o Kipling é um dos autores analisados pelo Said no Cultura e Imperialismo. Então, aquela noção do fardo do homem branco que vocês conhecem bem. E, ao mesmo tempo, nesse livro, o Said também analisa a produção literária de povos colonizados em vias de se emancipar. Ou seja, o papel que teve a literatura também na resistência, nas estratégias de resistência, de reação dos povos subjugados aos impérios que dominavam o seu país, a sua sociedade. E é nesse ponto de pensar também que a literatura se prestou à construção de imagens que fortaleceram os movimentos de resistência anti-imperial, que o Said faz uma proposição que eu acho muito interessante, que é a seguinte, isso já na introdução do livro, ele deixa muito claro. Os povos colonizados, e ele aí não pensa na América Latina, não é esse o seu foco nesse livro, mas ele está pensando, sobretudo, na África, na Ásia, nos países que aí foram colonizados pela Europa durante o século XIX e princípios do século XX. Os povos colonizados lutaram por sua emancipação mais cedo ou mais tarde e essa batalha, mais cedo ou mais tarde, foi bem sucedida. Mas a conquista militar da independência não significa o fim do processo de emancipação, porque esse processo, na verdade, enfrenta uma segunda etapa que é muito mais demorada, que é muito mais complexa, que é muito cheia de idas e vindas, de avanços e de retrocessos, que é uma etapa que ele chama de uma etapa de remapeamento do território imaginário das populações colonizadas. Ou seja, essas populações, enquanto foram colonizadas, foram objeto de discursos imperiais que as depreciaram. Foram populações que receberam toda uma carga de representações simbólicas depreciativas que justamente justificavam a dominação. São dominados porque são inferiores. E o Said propõe que os povos colonizados, uma vez emancipados, enfrentam esse desafio de remapear esse território imaginário e ressignificar esse território imaginário com referenciais afirmativos, com elementos, com adjetivos, com concepções que valorizem essas populações ao invés de denegrí-las. E esse processo de ressignificação de um imaginário social que foi introjetado pelos povos colonizados é um processo difícil, lento e absolutamente fundamental para que essa emancipação possa, de fato, acontecer. Nós, vivendo na América Latina, conhecemos muito bem esse sentimento, do desafio que é o de ressignificar esse plano imaginário que foi construído ao longo de séculos e que precisa de autonomia intelectual, autonomia cultural para que nós possamos pensar a nós mesmos com outros olhos, com olhos não colonizados. E esse processo, na verdade, continua fazendo sentido, ele continua em cena. Então, o Said faz essa proposição, vai mostrar de que forma a literatura escrita na África, na Ásia, nessa passagem do século XIX para o XX, foi uma literatura que procurou assumir essa posição, que procurou assumir esse desafio de participar desse lento e difuso processo de remapeamento, de recolonização do território imaginário com um distanciamento em relação ao discurso imperial e a busca por repertórios que não fossem resultado dessa experiência de colonização. É claro que a experiência de colonização jamais será completamente desentranhada, ela faz parte da história e não pode ser simplesmente ceifada. No entanto, ela pode ser ressignificada aos poucos. Então, essa é a proposta que o Said faz e que eu vou levar na aula de hoje para uma análise sobre dois momentos da construção de discursos identitários na América Latina do XIX. Um primeiro que vem das chamadas projeções imperiais, que é o título da aula, as projeções imperiais sobre a América e um segundo momento, que é o momento então de uma busca, de uma afirmação por novas perspectivas, novas interpretações sobre essa América que valoravam e se desprendiam do viés imperial para justamente recuperar a dimensão positiva, afirmativa dessas populações americanas, latino-americanas, hispano-americanas, indo-americanas. Então, esse é algo que se manifesta com força na virada do século XIX para o XX e depois esse se torna um tema por excelência da história da América no século XX, atravessando, por exemplo, o momento das vanguardas literárias, das vanguardas artísticas na América Latina, através da pintura, através da poesia, através da literatura, todo um contexto, especialmente depois da Primeira Guerra Mundial, em que a busca pelo nacional, pelo Brasil profundo, pelo Peru profundo, pela cultura popular, pela cultura indígena, afro-americana e assim por diante, ganha espaço. Então, aqui vamos falar de uma primeira centelha que se acende nesse sentido, mas que acompanha depois os intelectuais, os artistas, os escritores na América Latina de todo o século XX. Bom, para terminar essa introduçãozinha teórica, eu quero lembrá-los também de algo que eu mencionei muito rapidamente no primeiro dia, o fato de que o livro do Said, Cultura e Imperialismo, foi pioneiro e ao mesmo tempo se alimentou e dialogou com uma corrente mais ampla de textos teóricos que se produziram nas últimas décadas e que são conhecidos como o campo da crítica pós-colonial. A crítica pós-colonial, são vários os autores que falam, que escrevem em nome da crítica pós-colonial, o Said, de alguma forma, dialogou com esse grupo, ajudou a incentivar a formação desse campo, conhecido como o campo da crítica pós-colonial. E esse campo do conhecimento, que foi um campo que ganhou espaço nas ciências humanas nas últimas décadas, é um campo que conta com participação de especialistas de várias áreas das ciências humanas, mas que tem uma importante presença dos críticos literários. A crítica literária tem um pé muito forte na crítica pós-colonial, mais do que a história, embora a história também, em vários momentos, se aproxime e incorpore referenciais, preocupações da crítica pós-colonial. O próprio Eduardo Said, como vocês sabem, era um crítico literário. Dessa crítica colonial, são vários os autores que se destacam em contextos pesados, contextos teóricos complexos, carregados. Eu não vou entrar nisso na aula de hoje, mas quero lembrar a vocês que houve uma projeção importante de autores indianos na construção desse campo. E esses autores indianos, que têm uma experiência de colonização muito distinta da experiência de colonização, que se deu na América Latina, que se deu nas Américas de maneira geral, desde fins do século XV, princípios do século XVI. Então, são experiências de colonização muito distintas em vários sentidos. Mas as questões que esses autores colocam a partir da Índia, são questões que muitas vezes são reconhecidas como questões legítimas também para as Américas, Américas que de uma forma ou de outra também são pós-coloniais. As Américas também se reconhecem nessa condição de sociedades pós-coloniais. E resumindo aqui, muito, muito genericamente, uma preocupação que é central e comum aos críticos pós-coloniais é a preocupação com, justamente, as possibilidades de emancipação do pensamento, emancipação das categorias de análise que nos instrumentalizam para pensar a nós mesmos, para pensar sobre nós mesmos. As categorias que nós empregamos para pensar a história da América Latina são categorias muito tributárias do pensamento europeu, das ciências humanas europeias. E a questão que autores como Chakrabarty, por exemplo, colocam é em que medida isso não nos aprisiona e não nos impede de pensar a nossa realidade de uma forma mais livre, mais versátil, mais aberta, porque muitas vezes aquilo que vem de fora não se aplica a nós. E a gente faz um esforço muito grande para tentar colocar essa camisa de força onde ela não cabe. Então, o Chakrabarty anuncia esse desafio de vamos, então, procurar construir teorias, construir um pensamento nas ciências humanas que incorpore a experiência das margens. Essa ideia das margens é uma ideia recorrente no texto do Chakrabarty. A Europa não pode mais ser o prisma por excelência, porque, inevitavelmente, ela produz um pensamento que é eurocêntrico. O pensamento precisaria transbordar esse eurocentrismo e incorporar a referência das margens. Ou seja, de alguma forma, isso tudo para dizer que aquilo que o Said propõe no cultura imperialismo e que autores como o Chakrabarty vão desenvolvendo, diversificando, buscando novas ênfases nessa reflexão sobre a condição pós-colonial, todo esse arcabouço teórico segue enfrentando o problema do que significa lidar com esse legado da colonização e responder a esse legado com uma maior margem de autonomia, de originalidade, de liberdade, enfim. E é claro que o tempo todo, essas proposições, que são proposições ousadas, sedutoras, interessantes, pertinentes, o tempo todo essas proposições esbarram nos limites do que é possível, nos limites do que significa se colocar em patamares absolutamente novos. O próprio Chakrabarty, na minha modesta opinião, faz uma introdução muito instigante sobre esse debate e a partir do momento em que ele faz, ele entra na análise realmente de questões culturais e sociais da Índia para colocar em prática aquilo que ele anunciou, eu considero que, enfim, os limites aparecem com muita clareza. Mas essa tensão é uma tensão que acompanha o século XIX, alguns temas que eu vou apresentar agora, acompanha dilemas, tensões do século XX e a crítica pós-colonial leva essas tensões para o plano de uma reflexão teórica acerca das ciências humanas. E a proposta do Said sobre as possibilidades de uma recolonização do imaginário social, de um remapeamento, de uma ressignificação do território imaginário, de alguma forma é uma preocupação que vai ao encontro desses outros experimentos em busca de uma afirmação de autonomia em se buscando criar novas categorias de análise que dessem conta de se pensar o local mais livre do legado colonial. Do legado colonial. Essa é a grande questão. Dito isso, nós vamos entrar agora no tema das projeções imperiais sobre a América. Eu vou ser breve, é uma história também que vocês conhecem aqui de outros cursos de Brasil colonial, de América colonial, de história moderna. E quero começar lembrando o começo de tudo dessas projeções imperiais no que diz respeito à América, que é, claro, o momento da conquista, o momento das grandes navegações, os primeiros passos da colonização, as primeiras incursões pelo território, os primeiros contatos com as populações nativas, indígenas, americanas. E todo esse começo de Colombo, de Pedro Álvares Cabral, de outros viajantes que aqui aportaram, é um começo que, como escreveu Sérgio Buarque de Holanda no Visões do Paraíso, uma referência caríssima a esse tema, Visões do Paraíso, de Sérgio Buarque de Holanda, ou como escreveu o Todorov na Conquista da América e a Descoberta do Outro, que é outro livro referencial para essa temática, esses primeiros contatos foram informados por todo um imaginário que dizia respeito às Índias Orientais, que dizia respeito a uma expectativa, a anseios, a medos, ao mesmo tempo a esperanças de abundância, de uma vida farta, de uma vida exuberante, que os europeus antes projetavam sobre as Índias Orientais, através das rotas, de especiarias que se faziam por terra, que se faziam pelo Mediterrâneo, de onde chegavam relatos como o de Marco Polo, e esses relatos, então, nutriam a imaginação dos europeus, e nutriram a imaginação desses europeus que chegaram à América e que leram a América pelo viés de todo esse, de toda essa matéria de representações antes direcionada às Índias Orientais. Então, essa matéria serve de filtro, serve de crivo, para que esses viajantes pudessem interpretar, descrever, apreender algo de radicalmente novo que eles encontravam aqui. O radicalmente novo precisa ser traduzido a partir de parâmetros já conhecidos. E essa é uma discussão também muito bonita que se faz ainda hoje na história, por exemplo, o François Arthog, tem vários textos que voltam aos gregos, que voltam aos viajantes de Homero, para pensar justamente essa relação entre a identidade e a alteridade. De que forma o homem traduz a alteridade. E a alteridade é sempre apreendida através daquilo que se conhece, através da comparação, através, enfim, de um esforço de se decodificar o novo por critérios, conceitos, categorias que já estão colocadas. E esse exercício é um exercício que vai levar o Todorov, por exemplo, a concluir que Colombo não conheceu os índios. Não conheceu os índios, porque tudo que ele viu nos índios, foram coisas que estavam na sua cabeça, no seu olhar para o mundo, e não nos índios em si. Mas seria possível de uma outra forma? Naquele momento, não. Então, são textos muito ricos que vão mostrando a maneira pela qual se construíram os primeiros discursos sobre a América. Discursos que vinham carregados desse imaginário fantasioso, em que havia monstros, em que havia também Eldorados, em que havia extremos de ameaça e de felicidade, que se projetavam sobre uma terra até então vazia de representações. Vazia de representações, obviamente, que aos olhos dos europeus. As populações aqui nativas representavam fartamente, sofisticadamente, esse ambiente, esse território. Mas, para os europeus, aquele território era radicalmente novo e precisava ser preenchido, inclusive do ponto de vista da cartografia. Há estudos interessantes sobre os mapas que se fizeram da América e aquilo que se fazia constar nesses mapas. O que havia nesses interiores ainda não alcançados pelos desbravadores? A imaginação entrava em cena, então, para povoar esse território de personagens fantásticas.